Fala turma, beleza? Joia? Chegou essa TV Sony aqui ó, KDL40R485A Ela não liga, fica piscando o LED vermelho umas 5 vezes aqui o stand-by Vou tá abrindo ela aqui pra gente ver o que é Início, irmão, até ver que eu fiz o reflow aqui, tá rodando Eu disse que talvez ia precisar fazer o reflow de novo Aí hoje, eu liguei ela agora cedo, o som dela já voltou Eu deixei até no mudo aqui pra não ficar muito alto Mas o som dela voltou E a imagem que eu tô percebendo que não tá mais ruim Então quer dizer, eu vou ficar em teste mais 2 dias Essa aqui que eu fiz reflow no chip gráfico dela O vídeo já tá aí Vou deixar aqui mais 2 dias, mas o que ele vai precisar fazer não Vou deixar embora, eu diria 3 meses de garantia Mas se der problema em 8 meses eu faço o reflow de novo pro cliente O importante é arrumar aí pra não jogar fora, beleza? Mas o som dela voltou Porque no vídeo dela eu disse que às vezes ia ter que fazer de novo Porque o som não tinha voltado Mas hoje eu liguei o som já tá aí funcionando Vou ficar em teste Então vamos trabalhar naquela ali hoje Deixa eu só desmontar ela e vamos ver Ah não, deixa eu mostrar como é que ela tá primeiro Já pluguei na tomada Aí, fica o ledzinho vermelho aceso Eu vou clicar power Cliquei power Ó, ela dá de querer ligar A tela, eu acho que ela chega a mudar de cor aqui Demorando Ainda nem deu nada Ah, não tem que apertar duas vezes Tô doido A som tem que apertar power duas vezes Ó, de novo Agora deu o led verde aqui, ó Tem que apertar power duas vezes Esqueci Ó, a tela mudou e põe azul claro O led continua verde Agora ficou vermelho piscando ali, ó E eu contei as piscadas aqui E pisca cinco vezes Essa Sony quando pisca seis Eu sei que é barramento de led Piscando cinco Aí eu não sei não Mas eu acho que deve ser algum curto aí Na VECOM de imagem, né Eu não sei Vamos desmontar ela e ver Por que que ela tá piscando cinco vezes Eu não ligo Eu tô tirando os parafusos aqui tudo É... Soltando essa placa aqui Esse carro pra sair Tem que apertar essas duas presilhinhas aqui Das laterais, ó Tem dois tipos de botãozinhos aqui, ó Ó Pressiona os dois aqui E puxa o cabo retinho Cuidado pra não entortar essas trilhazinhas aí Do cabo folete, ó Tem que ter cuidado aí nessa hora Vamos desconectar o resto aqui Vou tirar essa placa pra lá Porque... Não sei não Eu tô querendo medir A VECOM aqui Pra ver como é que tá Aqui tá ligando Tá tentando ligar Quer dizer, né Tenta ligar Não pode ser isso aqui Porque também tá muito sujo Passei o pincel aqui Mas eu tô vendo Que tem uma borra aí de terra Aparecendo que um óleo Ou foi moiado Eu não sei Aí Essa borra Então pode ser esse chip gráfico aí Viu, turma Vai ser a terceira TV Será que chegou com problema no chip gráfico? Ainda não sei Mas vamos medir a ver Com o primeiro ali Vê como é que tá É, turma Eu já fiquei feliz aqui agora Eu vou mostrar pra vocês aqui O teste que eu fiz E o que que eu vi aqui Só arrumar o tripé Porque tá difícil Eu não vou conseguir mostrar No microscópio O que que eu vi aqui Porque tá sem posição lá Tá sem o pezinho Não tem como tirar essa VECOM Então eu achei o problema Mas eu quero mostrar Como que eu achei Tá, hein Aqui eu sempre falo aí Que quem me segue E, turma Mediu os capacitorzinhos marronzinhos Quer dizer, os caguetinhos, né Mas na verdade É que agora Deu uma pegadinha aqui Porque nem sempre Tipo assim Se apitar Porque tem curto Mas aqui no caso Não apitou dos dois lados Deixa eu ver Se tá pegando aí Ó, esse banco de capacitor Aqui, ó Esses marronzinhos São capacitor O CER Exbi passou um lado Em relação ao terra Então você coloca aqui A ponteira Num aterramento Aí Pode ser esse aterramento Aqui do Do conector do display Então é uma chapinha metálica Que a gente usa Então a gente vem nos marronzinhos Aqui, ó Bipo um lado O outro não Bipo um lado O outro não Então aqui, ó Ninguém bipou Dos dois lados Nada Ninguém bipou Dos dois lados Eu pensei Ixi, me lasquei Não tem curto Mas aconteceu Alguma coisa aqui, ó Quando eu coloquei aqui, ó Porque se passar Um multímetro rápido Assim demais, ó Ele só vai bipar Um lado, ó Então eu fui E segurei um pouco Aqui, ó E eu vi que a resistência Aqui tá baixa Não bipou Do outro lado Mas deu 122R Baixa Aí eu inverti As pontas Então, é Tipo assim Nos casos Do circuito Tá funcionando Tem que dar Maior que 122R, né Quando o circuito Tá ok Aqui eu coloquei A positiva Deu 139 Pouca coisinha É mais insignificante Isso aqui me indica Fuga Porque vamos supor Se eu colocasse Se eu colocasse aqui Desse mil De cá E desse Cento e pouco Aqui Aí eu ia ficar Mais despreocupado Porque com a ponteira Negativa Costuma dar valor Baixo Por causa dos diodos Costuma dar 500, 200 Por causa dos diodos Que tem na linha Eu invertendo Os diodos Não deixam Passar a tensão Positiva Para o terra, né Então no caso Tinha que dar valor alto Porque os diodos Iam barrar Mas aqui, ó Deu valor baixo Também Então mesmo que a ponteira Positiva No positivo Deu valor baixo Isso aqui indica fuga Então quando eu falo Que tem fuga Um circuito Tá em fuga É por causa disso aqui, ó Em curto não tá Porque se tivesse curto Bipava Ele tá em fuga Porque eu ponho aqui, ó Não bipa E dá uma resistência baixa Isso aqui é fuga Quando eu falo fuga É isso Invertendo Dá quase o mesmo valor Mas não bipa Então quase que passei Batida aqui Beleza Eu vi que aqui Tem uma resistência baixa Tá Eu peguei o microscópio E fui olhando Esses capacitorzinhos aí Por quê? Porque esses carinhas Eles costumam trincar Eles costumam alterar Quando eles estragam Quando eles estão em curto Então antes de eu injetar A tensão Eu dou uma olhada Analisada primeiro Se eu não tivesse visto nada Aí eu ia pegar Minha fonte de bancada E injetar um volt aqui Dois volt aqui E ver quem aquece Pra eu poder tirar o culpado Não vai precisar Eu fazer isso Porque Deixa eu tirar outro império Eu analisando os capacitor Consegui ver um detalhezinho ali Vamos ver se vai dar pra mostrar Olha lá O último capacitor Tá com um negocinho estranho Aí eu liguei o flash agora Aí turma Aí eu nem preciso injetar Atenção Esse cara aqui Tá com quebradinho De nada aqui Tá quebrado ali Então aqui já é 90% de chance Que esse capacitor Tá causando a fuga Dessa linha Não tá em curto Mas ele tá causando A fuga É o CD9 Eu vou tá tirando ele Vou trocar ele Lá tá trincado Então eu já vi Que ele tá alterado Então não precisa injetar a tensão Não precisa derrubar todos Pra saber qual que é Tira esse que tá trincado aqui Coloca outro Coloca outro Arruma um Vcon aí Turma E tem um capacitor Do mesmo tamanho Da mesma cor Que funciona Esse tudo costuma ser De 10 microfarads Uns que eu já medi A maioria é 10 microfarads E 16 volts É essa faixa Que esse capacitor Deixa eu pegar outro ali Vamos trocar ele Olha eu peguei uma Vcon ali Peguei um capacitor Pra vocês verem Todos os que eu tiro Que tá nessa linha É 10 microfarads Aqui eu vou Deixa eu medir ele Eita sumiu Pera aí Aí ó Tá lá na ponta Isso que deu 11 microfarads Mas é porque Todo mundo pergunta Com as microfarads Esse capacitor A maioria desde Do mesmo tamanho Aqui é esse valor aí Nossa aqui Molhei aqui Porque tá um calor Danado aqui Eu suei O braço Depois o braço Apoiei aqui Por isso que moeu aqui Mas eu tô Tomando cuidado Pra não ir suor aqui Sempre tomo cuidado Pra não ir suor Vou até pôr um paninho Aqui agora Hoje o trem Tá muito quente Aqui na minha cidade 40 e poucos graus Bateu aqui esses dias Nem sei quantos estavam Mas cuidado com o suor Porque se a gente Deixar o suor Pingar aqui na placa Com 2, 3 meses Vai dar ruim Vai dar ruim aí Vai dar problema De imagem Depois Depois que eu terminar O serviço Eu vou dar uma limpeza Geral nessa veconzinha Aqui Tomando sempre Os cuidados Certo Vou tirar esse capacitor Pro outro Vou tirar Fé de solda Mãos à obra Cuidado aqui Tem só um Resistorzinho Pequeno Aqui Perto Descapacitor Não vem aqui Esquentando De um lado Do outro Fé de solda Põe ele mais quente Dá uma acelerada Nele Pra poder sair O componente Mais rápido Já tira Só o que está Com problema Eu vou pôr o outro Pra aproveitar Que está no grau Aqui já Vamos medir Estou vendo uns vídeos Da turma Que vai arrancando Todos O técnico Fala assim Tem resistência Baixa Aqui Então Arranquei Todos os capacitores Medi um por um Pra poder achar O que estava Com defeito Não precisa fazer isso É Se não achar ele Ver se ele está Trincado Alguma coisa assim Injeta um volt Aí Porque aqui Eu acho que é uma linha De 12 volt Aqui Você pode injetar um volt Nessa linha Que o culpado Ele vai aquecer Aí o capacitor Que é certo Faça assim Eu molho Aqui de álcool isopropílico Eu jogo um pouquinho De álcool isopropílico Aqui Injeta Atenção O álcool vai secar Em cima do culpado Aí você já pega O cara Sem precisar Ficar arrancando Todos Pra testar Um por um Eu acho Que é melhor Fazer isso Vamos ver Se a resistência Subiu Aqui Com o negativo Quer dizer Quer dizer Isso aqui Que as medidas Certas Se pegou Dando 100 Para um lado 100 Para o outro É fuga Não tem gente Então já está resolvido Aqui O culpado Está bem Ali Tentar medir O valor Está dando O capacitor Capacitor Não tem que dar nada Para o exatão Coloquei lá O stand De baia A cesta Tem que apertar O botão Power Duas vezes Agora não vou esquecer Aperta um Apaga Aperta o outro Vai para o verde E Vamos ver Vamos ver A imagem Eita Olha aí Aí Funcionou Galera Então era isso aqui Mesmo O BO Eu não vou Pôr imagem branca No computador Porque O defeito Está aí Nossa Mas hoje A filmagem Está horrível Aí Aqui está O pipininho Na palma Da minha mão Beleza Então essa aqui Também não precisa Ficar em teste Nem nada Porque Quando é componente Assim Que eu troquei Eu sei o que era O defeito Nem precisa ficar Muito em teste Já manda o cliente Buscar logo Não é igual Essa aqui Que foi solda fria No processador Fiz um reflow Nela Então nesse caso Eu vou ficar aqui Uns três dias Dois dias Até para mandar Ela embora Deixa rodar aí O som dela Está funcionando Essa aqui Eu pedi o dono Para buscar ela Beleza Então quem gostou Dessa dica E já deixa Aquele joia Se inscreve Para mais E até o próximo Pipininho Fui Aete Aperta uns botões Não tem Onde vai fazer Mas a televisão Está travada Está não O volume subindo E o volume descendo A imagem Está bonita Então pode mandar Isso aqui embora Sem medo Três meses de garantia E pronto Abraço Aconteceu Aconteceu Um outro B.O. Aqui Que eu não posso Deixar De falar Eu pensei Que pode ser Que acontece Você vai ficar Achando Que tem mais Defeito Depois que eu Fechei a televisão Resolvi ligar Esse aparelhinho Aqui Para mim Ver a imagem A imagem Não ficou Bonita Igual está Agora Ela ficou Esverdeada Aqui Ficou Com as cores Meia bagunçada Ficou esverdeada O roxo Pegou roxo Ali no lugar Do azul Então ficou As cores Meia feia A tela Ficou Com a imagem Estranha Pigmentada Então Caso aconteça De mexer Na televisão E ficar assim Isso acontece Vai trocar LED A hora que monta A televisão Fica a imagem Pigmentada Fica feia Aí o que eu fiz Desmontei Tudo de novo E fiz limpeza No cabo flat Aqui Do LVDS Esse cabo flat Aqui Tirei Tirei ele daqui Tirei ele da placa V-con Limpei esse lado Até que estava limpo O outro lado Estava bem sujo O outro lado Tinha até terra No outro lado Então eu creio Que era o outro lado Eu limpei Peguei um pouco De WD-40 Tipo assim Passei um pouquinho De WD-40 No paninho Limpei os dois lados Do cabo flat Peguei a escovinha Limpei lá O conector do cabo Aí a imagem Voltou a ficar boa Então se a imagem Ficar pigmentada E ficar Com a cor esquisita Limpe esse cabinho Aqui Esse cabinho Que vai pra V-con Costuma dar isso Agora se der linha Na tela Linha Se der uma linha Alguma coisa Aí já é aqui Aqui já não tem Com certeza Esse cabo amarelo Se danificar ele Aí dá uma linha Colorida Agora se a imagem Inteira ficar pigmentada Ficar estranha A imagem ficar estranha E a limpeza Desse cabo aqui Beleza? Estava esquecendo de falar Agora sim Fui!